E aí E aí Tomou banho Tomar banho Você já tomou? Você tem muito tempo de tomar banho Já tomou? Eu tô meio sonhando porque quem tá podendo tem você Sabe o que eu queria? Um ajuda Ajuda? Eita Eita Me ajuda Ajuda o que? Olha, eu tô querendo pegar esse copo aqui Ele não tava pensando não? Não, eu tô com o que eu queria Ah, eu tô entendendo Tá alto, fica alto pra mim Já entendi a situação Entendi Olha, quando eu faço assim, olha Aí fica alto, não sei Tá com dor de barriga? Por que? Não sei É porque quando eu levanto o pé Eu levanto Aí tem que fazer assim Tá com dor de barriga Não Você me ajuda? Eu me ajuda, filho Né? Obrigada, viu? Era só isso Era só isso? É Isso tudo pra isso aí Só Usa da pessoa Usa da pessoa Vocês mulheres usam o cara Vocês não sabiam o que? Nada Não pensei nada Vocês mulheres usam o cara Pit e boda com nós Fala a verdade Olha Ih, você se estressou Tchau